Não desista dos seus sonhos, eles podem se realizar. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão vendo ali o meu comércio, o meu marido ali trabalhando, o meu sobrinho, né? Sobrinho dele, na verdade, mas é meu também, né? E aí o que acontece? Eu venho fazer o vídeo aqui pra vocês, como vocês trabalham com água. Muitas pessoas me perguntam como que foi o meu começo e tal. Então eu comecei com 23 garrafão. E o que que acontece? Eu comprei muito caro no início, os 23 garrafão, que era por cliente vir buscar na porta. O cliente vinha, pegava o garrafão dele e o cliente mesmo levava. Que eu trabalhava só no início, né? O comércio começou com 1.500 reais, parte de mercearia. E os garrafões de água eram só 23. Então eu vendia lá 5, 6 águas por semana, tá? 10 águas, o negócio foi crescendo. E eu descobri que se eu ligasse pra esse número que tem aqui, ó, tá? Eu sempre digo que se você quer saber o preço da água, ligue pra esse número que tem aqui, tá bom? Aqui o número da fonte que nos forneve é a água Ilha Bela, tá bom? E nesses, bem aqui assim, ó, tem o número da fonte, tá? Ó, povoado é de Bela Vista dos Baixos, tá? Porque Bela Vista do Maranhão, lá tem uma sede. Aí o número da Bela Vista é 312-64-3067, tá? Lá você também consegue informações, tá ok? E eu vou colocar um número abaixo do vídeo da fonte daqui de São Luís, tá ok? Então eu liguei pra fonte. No início eu comecei com a florada. E eu comprei 500 reais de garrafão com água. E na época, né, há 4 anos atrás, saiu a 10 reais cada garrafão cheio. Hoje eu vendo um garrafão aqui completo no comércio a 15 reais. Às vezes sai a 11,50. Teve aquela promoção do garrafão completo que eu mostrei aqui pra vocês que saiu a 8,99, né, completo. Então não tem muita dificuldade pra você começar. Hoje a fonte Ilha Bela, ela entrega 30 garrafão pra quem assim quer receber em casa. E eu acredito que a pessoa que compra 30 garrafão de água, Ilha Bela, paga 2,50 cada água. Porque quanto mais você comprar, tá? Em São Luís, quanto mais você comprar, mais barato você compra. Então a gente compra de 100 águas. Então a gente já compra aí mais barato, tá? Porque a gente tem ali um serviço de entrega, a gente tem, o nosso cliente só compra a garrafão uma vez. Quando vem, a gente troca pra ele. E o negócio de água tem crescido muito, muito. Quem administra é o meu marido, tá? O negócio de água é ele que administra, tá? Então toda a responsabilidade dele, dali ele tira o salário dele, né? E eu tiro da parte do comércio, o comércio eu que administro. Então tanto que a minha empresa é a do comércio, tá? Então a gente tá trabalhando juntos e tem dado certo. Tem dado certo, muito certo. O segredo de trabalhar com a água é com atendimento. É você ter muito cuidado com seus garrafões. Prestar atenção na validade dos garrafões. Eu tenho vídeos de água mineral que ensinam a vocês. Eu vou deixar a playlist de água mineral aqui embaixo, linkada, tá? E eu quero dizer pra você que tem vontade de trabalhar com esse negócio. É um negócio lucrativo. Se você investe mil reais, aí vende lucro mil reais. Só que aí você tira os gastos, né? E aí vamos supor que você vai tirar desse lucro. Então o seu lucro diminui, tá? Por exemplo, o negócio de água, ele é bom pra quem entrega. Mas por exemplo, se eu comprar água dois reais, que é o caso, dois reais. E eu lucro dois reais. Vamos supor que eu tire um pra despesa, né? Que é moto, a gasolina, é isso. E um de lucro, tá? E a água que vende muito. E a gente tá crescendo. Eu vou deixar aquele vídeo pra vocês. Comecei com um pouco e deu certo. Tá aqui hoje, a gente vendendo muitas águas, comprando cem águas por dia. Isso é uma vitória, né? Isso é uma vitória muito grande. E eu acredito que o negócio é só crescer. É só o crescimento. Porque quem trabalha desajuda. E quando a gente trabalha com dedicação, a gente vai longe. Tá? Vocês estão vendo aqui o meu negócio. Antigamente, eu era ali, ó. No primeiro vídeo que vocês vão ver, tem aquele ponto vermelho, ainda tá com o que a gente pintou. Ali são duas portas. O comércio começou de um lado. Tá vendo lá? Duas portinhas pretas. Aí tem o frigorífico bem-estar, que é onde foi a gente que começou o comércio. Era duzentos reais. Aí quando a gente alugou o outro lado, aumentou mais duzentos. Então ficou quatro cento daquele redor lado. O comércio ficava em frente ao campo. E a gente tinha um caminhão, vocês lembram? E a gente entregava água pro pessoal, tá? Hoje em dia, Deus nos deu uma vitória de ter esse ponto próprio, bem pertinho do comércio. Olha, bem pertinho do comércio. E a gente tá muito feliz, tá? Com o nosso crescimento. Eu acredito que vamos crescer muito mais. Tô pra crescer ainda mais. Porque não tem assim, não tem nada fácil hoje em dia. Só que como a gente gosta muito do negócio, a gente acaba aqui achando fácil. Porque é prazeroso trabalhar no que a gente tem. Então a fonte de água entrega trinta garrafão. Eu acredito que quem compra de trinta paga dois e cinquenta. E quem compra mais de cem compra mais barato. E aí vocês podem ligar, tá? E pode perguntar lá pro seu Rubis. Pra que você for indicado pela Laureane. Se lá tem garrafão completo. Que ele pode dar um bom desconto pra vocês, né? Tá bom. Eu vou dizer pra vocês. Aonde vocês olham a validade do garrafão. Isso serve tanto para cliente quanto pra vendedor. Vocês vão ver a validade do garrafão nessa parte aqui. Tá de cima. Ou na lateral. Tá? Ou no fundo, tá? É nesses três lugares que vem a validade do garrafão. Então tá ali as nossas águas. Já estão cheias. E uma dica muito boa. É que vocês não deixem girarem o garrafão. Pra não arranhar. Pra não quebrar. Tá? Aí ó. Praticamente secamos o caminhão de água. Vou lá dizer pra vocês como é que é. Aqui ó. Vou fazer pra vocês aqui ó. Muitas vezes eles rolam o garrafão assim ó. Tá? Não deixe de fazerem isso. Por quê? Além dele arranhar. Ficar sujo aqui. Ele quebra aqui. Tá? O garrafão fica imundo. E tem umas peças chamadas garras. Que são justamente pra pessoa não fazer isso. Porque o garrafão dura menos tempo. E outra coisa. Eles não podem ficar no sol muito tempo. Tá? Vou pegar a garra pra mostrar pra vocês. Ó. Eles aperta bem aqui. Puxa aqui Regina. Levanta pra fazer o exemplo. São pra carregar o garrafão. Pra eles não quebrar. Tá? O chão fica sujo aqui toda vez. Toda vez que eles estão carregando água. Geralmente fica sujo mesmo. Tá? Então. Não deixe rolar o garrafão. Exemplos de garrafão aqui. Que podem vir ralados. Ó. Tem o meu coração aqui. Olha o que está fazendo esse garrafão. Eu não gosto desse garrafão aqui também. Porque esse garrafão aqui ele fica assim ó. Feio. Amassado. Sujo. E a gente... Como a gente está recebendo água aqui. A gente não... Não é o mesmo garrafão. Porque quando a gente ia na fonte o que que acontece? O mesmo garrafão que a gente entregava era o mesmo que a gente recebia. Mas hoje em dia não. É... Você recebe outro garrafão. E olha como fica. A validade desse garrafão aqui ó. Como eu disse. Ou deve estar aqui. Ou na lateral. Ou no fundo. Desses aqui geralmente fica no fundo. É a validade. Tá? Ó. Bem aqui assim ó. Quase nem dá de ver. Olha a situação desse garrafão. Então tenha muito cuidado com seus garrafão. Tá? Aqui nem dá de ver a validade direito. Nesse gatinha. Então a validade dele é no fundo. Olha a situação que tem esse garrafão. Então é criança troca esse garrafão aqui pra mim por favor. Porque não tá um aqui né. Pra receber. Então tá aí. Então troca esse garrafão. Então gente vocês tem que cuidar não de receber esse garrafão. Porque esse garrafão aqui. Eu não gosto dele por causa disso gente. Ele fica acabado. Ele ó. Vai vencer no mês 12. Tá bem aqui apontando a seta. No mês 12 de 2018. Tá? Então tenha cuidado. Vai trocar esse garrafão aqui pra mim. Esses aqui estão mais bonitinhos. Tá? Esses aqui. Agora um sistema de troca pra gente. Um garrafão lacrado igual a três águas. Ou seja. Um garrafão que tá vazou. Ele vazou. Ele quebrou. Ele rachou. Então ele é trocado por três águas. Um garrafão sem lacre vencido. Tá? É trocado por duas águas. Tá? Só o líquido. Duas águas. Viu gente? Um garrafão. Que é o garrafão seco. É trocado por duas águas. E a gente também troca as tampinhas por garrafão. A gente separa essas tampinhas aqui. Nesse saque. Tá? Todas as tampas do garrafão. Essa tampa aqui é tirada. Tá? E colocada nesse saquinho. Isso aqui lá nas Arpais. Eles compram. E aí eles trocam por garrafão. Tá? Os garrafões vencidos eles também trocam em um bom. Seja um tempo que eles pegavam seis garrafões vencidos por um. Ou então lá na fonte a gente troca também. Mostrei o papelzinho pra vocês. De como é que tá na fonte. Tá bom? Ali eles vão trocar. Trocou, né? Obrigada. Valeu. Trocaram, né? Por quê? Porque o cliente não vai gostar de receber um garrafão assim. E aí a gente acaba perdendo o cliente. Às vezes quando não tem outro jeito. A gente tá muito precisando do garrafão. A gente leva ele pra casa. Né? Pra poder ainda dar os clientes. Porque a água às vezes não tá dando de sofrir. Né? Os clientes. Tem dia que vem de 70. Tem dia que vem de 70. Tem dia que vem de maio. Entendeu? É assim. Mas. Hoje em dia. O negócio tá assim. Cresceu. Ponto próprio. Comércio. Água mineral. O meu marido administra. Água. O administro. Comércio. E a gente trabalha junto aqui. A gente vive junto praticamente 24 horas. Dorme junto. Acorda junto. Toma café junto. Trabalha junto. Vai pra casa junto. Sai junto. E o pai. E o pai tudo junto. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.